O Resgate de Natal Filho, mamãe te ama muito. Eu também amo muito vocês. Mas sei que o Natal vai ser igual aos outros. Sem comida e sem presente. Uma série de acontecimentos bizarros ameaça acabar com a noite de Natal. Que cara é essa? Parece que viu fantasma. Você não vai acreditar no que eu acabei de escutar. O perigo está bem próximo enquanto resta a pergunta. Nova York, aí vamos nós. Você sabe o que está em jogo. Não me decepciona. Aqui deve ser o quarto deles. Se fala baixo, fala baixo. Caramba, conseguimos. Quem está por trás desse mistério? O Resgate de Natal. Dois dias 19 a 23 de dezembro. Só no canal Rafa e Luiz.